Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o corpo intensivo Decepcionando muitos eu voltei, porra Nunca me calei por mais que cês quiseram Armaram meu fim, erraram Mas é Chico Dengue que eu acertei Morreu sai por um tempo, me ausentei duas fita Quando eu voltei o que muda É me cigareinda, me recicla Acredito que na favela ainda existe bolsonarista Sua inspiração daqui de novo, a prece não copia Doas por mais no teto baseado que a pele dele de racista Fogo! Fogo! Judas beijando o rosto de messias Fogo! É foca! Eles esperam que não revidamos o mal que nos fazem Mesmo sem saber atravessam, me vê na calçada E fazem disso normal igual assiste TV Tá desolado, trancado no quarto Enfrentando tudo pra poder viver Hoje eu represento aquele que se cala na braveza Pra não se arrepender Uh! Uh! Me desampar de camisa eu não viro Eu não quero ver meu pai chorando Muito menos minha mãe aos gritos A burguesa que tá me ouvindo Se pergunta por que falar isso Fruto da desigualdade, ambição É só um caso proibido Se não sabe, se fecha, se cale Reflite, não invente, não fale Mesmo foco de antes, verdade Única coisa que muda é a sua fé Nunca deu nada pra nós Caraca, nunca lembrou de nós Se eu soubesse que a cena era mesmo Eu não tinha voltado Uh! Que falava que eu não ia voltar Ficou decepcionado Se eu causo revolta na burguesa Imagina no favelado Fique rico ou morra, tem dano, né? Mas sem salário Essa é a verdade do nosso estado Eu ainda lembro de uma lia Era só mais o Silva E achavam que a estrela não brilha Ele era o rapper Trampava até as seis Cuidava da esposa Era pai de família As seis em pé todo dia Vai viver essa covardia De ser confundido pelos cana E ser morto sem ver só fonteira E vão sair rico e sendo rico, porra Divulgando quem não precisa Nem quero que cês me compartilham Já que pro marketing e influência Cê é iludir O que sustenta me amarra É a minha vivência Sua vivência não sustenta A sua verdade Não paga as contas Paga de bandido Mas seu gatilho é só de ansiedade O Fodeck Nunca deu nada pra nós Caracara Nunca lembrou de nós Caracara Nunca deu nada pra nós Caracara Nunca lembrou de nós Caracara Quem acredita alcança Quem reclama me cança Preto preso peça balança Vou resumir agora a história De 17 crianças Na comunidade São homens e mulheres De pouca idade Mas tem esperança Cresce ouvido do vizinho Que vai ser bandido E hoje vou conhecer a França É ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar